E aí 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 amigos que que fala Godonauts fazendo mais um vídeo para vocês e eu estou trazendo aqui recomendação do escrito cirurgião amador 2 Esse jogo tem cara de ser um dos jogos mais estranhos Pois eu joguei um pouco ele Para estar aprendendo o que fazer E parece que É fácil uma coisa bem fácil Só que vocês vão ver que é bem estranho É bem viciante E é estranho Vocês vão ver vamos dar um new game aqui Quando eu joguei eu joguei ele num site oficial Da Dudeswin lá 51 anos Fuck Deus Deixa eu ler e também vou dar skip Então vou dar o start lá A gente vai fazer uma operação aqui no nosso amigo E De começo Ele vai ensinar a gente A fechar os ferimentos leves do nosso paciente E depois passar aqui um óleozinho só para tirar essa cicatriz né Daí a gente vai fazer um corte aqui na barriga dele Pum A gente vai entrar e a gente vai te retirar esses Cacos de vidro dentro do estômago dele Dergue não Dergue não É dele tá É que é difícil falar com o aparelho E a gente agora vai fazer uma costura aqui Eu vou dar uma dica para vocês Que é utilizar o atalho aqui de cima Que é um dois três quatro Para você conseguir fazer aí E mais rápido Porque vai ter hora que Você vai ter que Ser rápido O seu cara ele vai Ele vai tá tipo com A pressão sanguínea Não sei se é isso mesmo que fala É... O coração vai tá fraco Então ele vai precisar que você Dê injeção rápida Faça a operação bem rápida Deixa eu ver que tem alguns ferimentos aqui ó Ferimentos bem... Que não dá nem para ver direito mas Agora que vocês assistiram Já observaram Vamos fazer aqui a costura né Na barriga dele Faz a queima É um jogo bem estranho mas é bem viciante galera E aqui a gente pode fazer Parece que é um upgrade Na nossa... Nossas ferramentas E... Eu gosto de fazer aqui nesse... Nessa costura que é o mais chato Vamos ver Nossa eu tirei D velho Tirei... Pode ser Nossa Next Skip Vamos lá O cara... Nossa o cara parece o Wario Wario do Super Mario Agora a gente vai fazer as procuras aqui Na barriga do cara E vai retirar o que tem dentro dele Antes de mais nada Deixa eu procurar mais um aqui Ó... Beleza... Fiz o corte Retirei dólares da... E... Abriu aqui a nova... A nova opção aqui que é esse aspirador Mas não adianta nada eu ficar querendo... Limpar ele sendo que está aberto as feridas Então... Depois que fechou a ferida Vem aqui... Pum... E... Pum... A gente vai fazer um corte aqui na barriga dele Vamos entrar lá... E... Vou aqui... Até aqui eu já joguei já então... Eu sei bem onde está localizado algumas coisas... E você deve... Deixa eu ver... Ah... Nesse paciente parece que... Não sei se é esse... Mas tem o paciente que tem um monte de coisa dentro... Então não é esse não... Vocês vão ver cara... Que tem... Vai ter paciente com arame farpado dentro da barriga... Não sei se é esse... Será que é esse? Eu acho que é esse... Eu não estou lembrando... Aqui... Ó... Passaporte velho... Mano... O maluco engoliu um passaporte... Procurar mais... Já fechei... Depois eu... É... Não tem mais... Fazer a limpeza... Que a gente limpa... Isso aqui... Queima... Passa o cremezinho... Costura... Queima... E passa o cremezinho... Beleza... Quantos dias a gente conseguiu... Será? Mais um upgrade aqui na... Na costura... Que é o... Que é o mais chato galera... Ó... Atirei... Ótimo... É o mais chato... Que vocês vão ver... Que se vocês vão fazer o upgrade nele... É muito difícil você fazer as costuras... Demora muito... Nossa... Isso daqui é um... É um macaco... Que que é isso aqui... É um cara com fantasia... De... Não sei... Ah... Esse daqui que tem aranha farpada... Agora que eu lembrei ela... Ó... Ai... Fuck... Eu tenho que dar injeção nele... Pra você dar injeção... Você tem que fazer essa linha aqui ó... Aí parece que vai enchendo de 10 em 10... Se você errar... Você vai ferir ele... Então... Cara... Muita paciência... Não se desespera com o barulho... Deixa eu retirar esse... Ih... Caramba... Tô cortando cara... Ah... Mas... Isso é desgraçado né... Deixa eu fazer... Dá mais... Ai... Caramba... Que desespero... Ah... Ele vai morrer... Morreu... Esse é um pouco difícil tá... Esse é um pouco difícil por causa dessas coisas que ele tem aí... Então... Vou dar tipo já uma injeção aqui nele... Beleza... Calma agora... Porque agora eu vou queimar... Olha... Esse daqui ó... Esses mais leves... E vou fazer a retirada desse... Com calma... Beleza... Dou mais uma injeção nele agora... Vou dar mais uma só pra garantir... Beleza... Agora a gente faz a costura aqui com calma... Pra parar de sangrar... Ó... Vocês viram... O quanto é bom você ter aquele... Upgrade já no... No último... A gente faz a limpeza aqui agora... Cara... Eu sou um médico muito... Mano... Tô queimando velho... Não queima ele... Pera... Deixa eu dar mais uma injeção que tá caindo... Aqui... Vou encher ele de... De adrenalina... Eu acho que é adrenalina isso aqui viu... Deixar ele com... 50 vai... Beleza... Deixa eu botar um foguinho aqui... Cremezinho aqui e tal... Agora a gente... Vai desmaiar... Dá pra garantir... Porque eu vou entrar... Nele lá... Eu não sei se pode dar... Injeção lá dentro... Primeiramente... Vamos tampar esses daqui né... Mais leves... Vamos fechar isso aqui... Agora vamos tirar isso aqui... Cortei... Passo... Queima primeiro... Passo cremezinho... A gente vai fazer uma procura agora... Aqui... Olha... O cara tem arame farpado no... No... No pulmão velho... Ele deve ter mais hein... Aqui... É um jogo bem legal viu galera... Pra quem gosta aí... Tipo... Quer ser médico... No futuro... Ou mesmo se não querer cara... Eu... Eu não gosto muito... Eu não quero ser médico... Mas esse jogo é muito da hora velho... É um jogo que requer a sua... Sua paciência... Então... Já consegui ali o máximo... Vamos ver... Agora eu vou colocar nesse... Cara... Eu vou colocar nesse aqui... Vocês viram o quanto eu sofri... Pra dar injeção no cara? Não importa se eu tirar F... Depois eu vou e faço... A parte do... Do rank... Que é... Só pra tirar A... Beleza... Agora a gente vai ca... Ca... Preula velho... Ai... Que agonia daí... Nossa... Coloco de volta? Ah... Interessante... Colei né... Lá... Fazer a limpeza aqui... Deixa eu tirar esse negócio daqui... Tá me incomodando... Eu sou um médico muito bom... Nossa... Não deixei nem eu limpar o bagulho... Vou fazer um cortezinho aqui no seu... Seu... Sua barriga... Vamos passar uma... Uma... Serra aqui... Olha que delícia... Cara... Interessante esse jogo... Viu... Que daorinha esse jogo... É um jogo assim estranho... Não é uma operação normal... Que vocês... Vem aí... Mas é um jogo aí... Que tipo... Ensina... Ah... Vocês são um bom médico... Você... Quem sabe um dia... Você não tenha que passar uma motosserra aí não... No osso de alguém... Pegar uma operação... É... O sangue dele tá baixando... Tem que dar uma... Tá vendo que tá ficando mais fácil depois do upgrade? Ou seja... No máximo... Acho que... Oh... No máximo... Acho que ele vai... Ficar retinho... Beleza... Fechei aqui... Os ferimentos dele... Deixa eu fechar tudo aqui... Vou fazer a limpeza... Ganhar um ar... Só pra ganhar um arzinho... Consegui... Vamos lá... Ver quanto que a gente vai ganhar... Vamos encher mais uma agulha aqui... Pra ver... C... Ah... Tá bom... C tá bom... Vamos pra mulher agora... Hum... Mulher... Vamos lá... Vamos lá... Onde será que eu vou, hein? Tirar um bebê de vocês... Vamos ver o que essa mulher tem no pulmão... O nosso pulmão fica na barriga... O que é isso aqui? Eita... O que eu tô fazendo? É pierce isso aqui? É... Parece que ela quer ficar com... Ou não tá indo... Ou bugou... Cara... Sinceramente não estou entendendo que ela... Eu não li, né... Aquela... Nossa... Que coisa doida... Ah... Isso é incrível... Oh... Isso é incrível... Isso é incrível... Oh... Oh... Você é incrível... Eu quero usar isso aqui... Eu quero ver... Ah... Para restaurar a vida... Mais vida, né... É... Vamos utilizar... Espátula... Que daí... Nem vi, nem quero ver quanto tirei... Porque isso aí... Ah... Tirei... Foi muito estranho... Uh... mais uma gostoso vamos dar um start aqui fechar os ferimentos dela rápido tá vou te dar uma injeção aqui que estou vendo que está exaltada a fera calma uma pitadinha só o nosso que que é isso e como que eu vou pegar ele não pega então tá né você tem que botar fogo nesse desgraçado é eu vou deixar ele aí que eu não sei que tem que fazer que se o filho de marco e ele tá cortando esse filho da mãe velho eu acho que eu tenho que retirar ele só não sei como eu não consigo pegar ele Filha de uma égua Peraí, deixa eu ver Motosserra Ah, isso mesmo, vem cá, vem Acho que... Agora você vai se lascar, filhão Ai, caramba Caramba, velho Vem cá, vem Toma, filha da mãe Ih, caramba Ih Ih Ah, vai pra quito dos infernos Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu deixei ela morrer porque eu não sabia como matar ele Mas agora eu sei Vou continuar jogando O link vai dar na descrição Se vocês acharem esse jogo estranho Viciante também Que nem eu Achei um estranho Viciante Recomende aí mais jogos estranhos assim também Que eu vou trazer pro canal Muito obrigado pela recomendação Gostei pra caramba Faço as avaliações As recomendações Que o Gudo Norte vai ficar por aqui Até a próxima Obrigado por ter assistido E falou E falou